Música Parque da Serra do Tabuleiro A maior unidade de conservação de proteção integral do Estado Referência no turismo ecológico Nesse santuário da biodiversidade Uma montanha reina absoluta O Morro do Cambirela Música São mais de mil metros de altura Uma área onde a flora exuberante Animais, insetos e mistérios Convivem em perfeita harmonia Música O Cambirela repousa imponente em Palhoça Município da Grande Florianópolis Homens e mulheres de várias partes do país e do mundo Procuram um lugar para desafiar a montanha Para muitos, a aventura é mais solene E uma intensa preparação antecede o percurso Mas para todos, um sentimento é unânime A vista é de tirar o fôlego A experiência que você tem subindo Fazendo toda a experiência de montanhismo Subir o Cambirela Você está contemplando a natureza E outra, você consegue ter contato consigo mesmo Então essa é a grande vantagem E subir o Cambirela Você sentir-se desafiado para aquela montanha E estar subindo ela E estar chegando E chegar no cume da montanha ali E conseguir contemplar toda a grande Florianópolis Você ver toda a região Lá de cima E perceber o quanto foi desafiador para ti Música Existem três caminhos para subir o Cambirela Três níveis de dificuldade Tom explica que em 2009 subiu pela primeira vez E desde então faz o trajeto duas ou três vezes por mês Levando aventureiros em busca de adrenalina A relação entre ele e a montanha é única Música Todo momento que você está entrando no Cambirela Você está subindo ele Você está automaticamente O seu batimento cardíaco vai mudando A sua respiração vai mudando E você vai começando a perceber a montanha E você vai começando a subir daqui a pouco Você está fazendo parte dela É uma jogada muito interessante Porque a pessoa entra num ritmo muito frenético De semana correndo E quando começa a subir E o batimento cardíaco vai mudando Todo o corpo vai mudando Vai começando a sentir Eu acho que os primeiros metros ali São os mais desafiadores Que é o conflito entre você estar subindo o Cambirela E estar saindo daquela rotina de semana E quando você começa a subir Aquela mudança vai começando a fazer parte de ti Daqui a pouco você está fazendo parte da trilha O local foi o cenário de uma tragédia No ano de 1949 Um Douglas C-47 Avião da Força Aérea Brasileira Utilizado pelo Correio Aéreo Nacional Interrompeu a viagem Depois de um choque com o Cambirela 28 pessoas morreram Na época, seu Valdir tinha 19 anos Era soldado enfermeiro Do 63º Batalhão de Infantaria da capital E foi escalado para auxiliar no resgate Hoje com 91 anos Fala emocionado sobre o que viu Ao chegar no local do acidente Depois de 5 horas de caminhada Lá na hora O que eu cheguei Foi aquele cinzeiro Aquele monte cinza Ali na hora Ali onde estava o avião Não tinha ninguém Não tinha mais ninguém vivo Não, estava tudo Já tinha tudo viajado Me emociono E foi esse acidente que inspirou o Silvio Um menino que cresceu apaixonado por montanhas e por aviões Ele é o autor do livro O Último Voo do FAB 2023 Que deve sair em 2021 Obstinado O bacharel em gestão de lazer e eventos E educador físico Realizou uma pesquisa minuciosa Além de documentos importantes Guarda peças da aeronave Encontradas ao longo de anos de pesquisa O livro conta a trajetória do avião Em sua última viagem E os quatro dias de resgate dos corpos A ideia de escrever sobre o assunto Surgiu enquanto ele servia na Força Aérea Brasileira E soube do acidente No 6 de junho de 99 Nós subimos o Cambirela Para ir em busca de um avião Que tinha supostamente colidido contra a montanha Até então não tinha muita ideia De que isso tratava E aí eu descobri que o avião Pertencia ao segundo grupo de transporte Do Rio de Janeiro Que veio Fez escalar no Rio de Janeiro São Paulo, Curitiba, Florianópolis Abasteceu aqui Quando decolou para Porto Alegre E depois Uruguaiana No Rio Grande do Sul Que era o destino final Nesse processo ele acabou colidindo Contra o Cambirela Eu vou escrever um livro Que fala do Cambirela E todas as histórias Entre elas Esse trágico acidente Todo acervo reunido pelo escritor Deve ser doado para um museu Agora ele busca recursos Para publicar o livro Que está em fase de conclusão A minha ideia Era publicar o livro em 2019 Porque isso completaria 70 anos do acidente Nós estamos em 2021 E eu ainda estou Concluindo algumas coisas Porque A gente depende muito De informações De familiares Depende muito De informações Dos próprios órgãos Do exército Da marinha Da aeronáutica E esses documentos Às vezes Eles não chegam tão rápido Como a gente quer Às vezes tem um tempo Para isso Há quem diga Que o Cambirela Tenha sido um vulcão Há 590 milhões de anos Para muitos Ele é o gigante adormecido E recebe visitas constantes De objetos voadores Não identificados Quem batizou a montanha Foram os índios Carijós Com o nome Cambirreia Que quer dizer Muitos seios Fazendo uma alusão Aos pequenos cumes Que compõem o morro Uma das histórias Mais conhecidas Aconteceu aqui Na praia do Itaguaçu Diz a lenda Que as bruxas Resolveram fazer Uma grande festa Convidaram entidades mágicas Personagens do folclore brasileiro Mas não convidaram O diabo Por duas razões Primeiro Por ser muito antissocial E depois Porque tinha um cheiro Muito ruim No dia da festa O diabo Possesso Lançou uma maldição Sobre as bruxas E as transformou Naquelas pedras Mas em que momento A história do morro Do Cambirela Se completa Com a história Da praia do Itaguaçu E é aí que vem A segunda parte Da história Diz a lenda Que um gigante Que também tinha sido Convidado pra festa Ficou muito triste Quando viu a cena Das bruxas Sendo transformadas Em pedra Naquele momento Ele ficou muito triste E começou a chorar Copiosamente As lágrimas Encheram o local Que ficou Como a praia do Itaguaçu Deprimido O gigante Deitou Puxou o Cambirela Como um travesseiro E está adormecido Até hoje Aguardando o dia Em que a maldição Acabe E ele possa então Reencontrar As amigas bruxas E o Cambirela Segue surpreendendo A natureza extravagante Mostrou sua face Mais uma vez Registros históricos Apresentam Os anos de 1942 E 1984 E 1984 Como datas Em que houve Ocorrência de neve Visível no Cambirela Mas foi em julho De 2013 Que os cristais De gelo Depositados Sobre ele Ficaram famosos O Morro Verde Queimou duro mar Ficou 14 horas Pintado de branco Seja pelos mistérios Que o cercam Pelas possibilidades De esporte e lazer Ou pela simplicidade Na beleza De uma natureza Atemporal O Morro do Cambirela Continua sendo Um patrimônio Catarinense Que precisa De proteção Constante Para continuar Reinando absoluto No nosso território E no imaginário De quem o observa Com admiração Seja aqui de baixo Ou lá de cima Essa mágica acontece Só quem sobe Só quem sobe a montanha Para poder perceber E o Cambirela Em questão É uma delas Quando o Silvio de hoje Olha para o Silvio Lá atrás O sentimento que eu tenho É isso Que tudo valeu a pena Eu fiquei orgulhoso Chegar onde eu cheguei hoje Graças ao nosso Bom Deus E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri